Bom galera, como eu não poderia falar enquanto estava jogando por não estar em casa, na minha área de estar, na minha área de lazer, então eu estou colocando esse áudio aqui, por fora, em segundo plano, para falar para vocês o que eu achei de jogar em um simulador de corrida com três telas, um bom volante, que seria um Logitech G29, e um sistema de cadeira móvel, na qual se mexe, todo o sistema se movimenta tentando criar uma simulação da força G dos automóveis. Eu tinha curiosidade de tudo isso, e como eu não tinha em casa, eu tive oportunidade então de ir no shopping testar, e eu então vim trazer aqui para vocês, até para o pessoal que de repente pensa em comprar uma direção, o pessoal que nunca jogou, então tá, eu lá, eu nunca tinha jogado num simulador dessa forma, então a princípio, logo na arrancada, esse movimento da cadeira, ele te assusta, ele já te dá um pouco de pânico, porque por mais que eu saiba que você está num jogo e nada vai te acontecer, a vibração da direção na sua mão, lutando contra o teu antebraço, fazendo o teu antebraço fazer força, o teu corpo sendo jogado para o lado, tudo isso acaba lhe trazendo uma adrenalina, somado ao gráfico de alta definição dos três monitores, pode ver ali que quando eu passei pelo carro, eu pude sentir o efeito do vácuo sobre mim, e quando faz as curvas, dá para sentir o peso do carro puxando para o lado, então assim, é bem diferente de jogar em um fliperama convencional, onde o cockpit é estático, não tem movimento algum, e uma grande curiosidade que eu tinha, é porque assim, eu gosto de jogos de corrida, mas eu não tenho um volante em casa, né, eu tive um volante, eu tive um volante na época do Sega Settler, o volante era muito bom, após isso eu comprei um volante para o Playstation 2, e era muito ruim, nossa, ele não obedecia direito, você virava um pouco, ele não ia, virava mais um pouco, ele não ia, virava mais menos um pouco, ele virava de vez, então eu acabei ficando assim, desempolgado em comprar um volante para mim e ter em casa para jogar, mas eu ouvi falar muito bem desses volantes da Logitech, e como ali o simulador, ele usava um volante da Logitech, o G29, seria o mesmo G920 para Xbox, era uma oportunidade que eu tinha de experimentar esse volante, para saber se era bom para mim ter em casa, para mim poder jogar, e olha galera, eu achei o volante muito bom, vocês podem ver que eu estou jogando em manual sequencial, no câmbio ali tipo borboleta, a direção responde bem, ela puxa contra a gravidade, contra a força G aliás, ela é firme, ela é quando você pega na zebra, você sente as rodas, como se fossem as rodas do carro pulando na direção, eu não lembro se dá para sentir o freio ABS no pedal, isso eu não, eu não lembro de ter percebido, e também eu joguei câmbio manual sem embreagem, é só tempo sequencial, eu não sei se esse jogo que eu estava jogando tinha suporte para câmbio manual com embreagem, até porque a assistente sabia menos do que, o coitadinho, mas assim, a experiência foi bem legal, é cansativo de jogar no simulador assim porque, olha eu acabei girando ali, eu estava indo bem, passou todo mundo por mim, é cansativo pelo esforço que você tem que fazer com o teu corpo contra a força G, porque no fliperama, onde o cockpit é estático, você não faz essa força, então é bem mais suave de jogar, a linha então se torna assim cansativo, que é para recriar mais o ambiente real, tentando recriar o ambiente mais próximo do realístico, eu nunca joguei um jogo, eu nunca corri numa corrida de verdade, velocidade, não posso dizer se é assim, mas pela experiência que eu tenho de velocidade com carros, olha, está algo bem próximo, é lógico que a real, o real nunca vai ter como trazer mesmo, mas eu acredito que isso é o mais próximo que pode se trazer. Eu gostaria mesmo de jogar ao invés de ser três monitores com óculos VR, eu acredito que seria melhor, mas aí nesse stand onde eu joguei, eles tinham um óculos VR, mas não era para o jogo de corrida, era para jogos de demonstração do Playstation. Eu acredito que jogassem com simulador e com óculos VR deva ser ainda mais imersivo e mais emocionante, embora aqueles três monitores já tragam uma sensação bem legal, porque você tem as visões periféricas, a máquina que estava rodando ali era um PC high-end, eu não sei qual a configuração do PC, mas acredito que era um PC top de linha, porque os gráficos sempre entregues em alta qualidade, em alta performance. Eu já vi também na internet, galera, que tem cockpits assim com esses movimentos para vender, com preços aí a partir de três mil reais, só o cockpit, aí tem mais a direção, tem mais a sua máquina, seja seu videogame ou seja seu PC. Ali, acho que nesse momento eu fiquei em segundo. Não, eu fiquei em primeiro. Eu fiquei em primeiro, galera, e eu achei que eu ia vencer, eu achei que eu estava na reta final, mas não estava, tinha mais uma curva. E aí eu acelerei com tudo, não fiz a curva e o cara acabou passando para mim. Mas então era isso, galera. O que eu queria passar para vocês era como é a experiência de jogar num simulador de corrida, e como é também o volante G29 da Logitech. Eu acabei chegando em segundo. Tá então, galera. Espero que tenham curtido aí. Quem puder, aproveita. E é isso. Grande abraço de coração a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.